Bom dia, pessoal. Obrigado por terem vindo. É sempre uma satisfação poder dividir algumas dúvidas, questões, preocupações, resultados de pesquisa, que quase sempre a gente faz de modo muito solitário. É uma satisfação ouvir os colegas, eu acho que faltam espaços, a gente pouco se ouve, pouco se lê, e acaba cada um trabalhando com seus orientandos, com seus autores, com as suas questões, e eu acho que a gente tem muito a ganhar quando a gente divide, quando a gente consegue espaços como esses. Eu não trouxe um sumário, um resumo da minha pesquisa, eu trouxe um resultado, eu trouxe o material que eu apresentei agora no início do mês, lá em Goiânia, no Congresso da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Então, eu pesquiso atualmente especificamente a questão da objetividade jornalística, esse material é resultado de uma entrevista, de um questionário, de uma pesquisa que eu fiz com os jornalistas da região metropolitana de Vitória. Pode passar, por favor, Ivana? A justificativa de uma pesquisa dessa natureza é a centralidade da objetividade para a própria atividade jornalística. Quem compra jornal espera, de algum modo, que o jornal, ou o site, ou qualquer outro produto traga a realidade dos fatos. Agora, o que significa essa realidade dos fatos? O que significa a objetividade? Acaba ficando muito obscuro, tanto para quem consome, para os leitores, mas também para os próprios produtores de notícias, para os próprios jornalistas. Eu tinha como hipótese que faltava discussão filosófica nos trabalhos em jornalismo, e até mesmo em trabalhos que tinham a pretensão de trabalhar a questão da objetividade. Eu não consigo pensar a questão da objetividade exclusivamente como uma questão técnica, como uma questão de redação, uma questão da prática da atividade. Mas, mesmo que não tematizadamente, qualquer jornalista tem uma visão filosófica do que significa esse objetivo, do que significa a objetividade, de qual é o princípio de realidade do mundo, e por aí vai. Outra hipótese era de que os estudos acadêmicos não alteraram a maneira como os jornalistas entendem um problema. Essa hipótese não se confirmou, porque vocês vão ver que os jornalistas, em sua maioria, pelo menos os 52 que responderam o questionário aqui na região metropolitana, eles coadunam com a maioria, com a visão majoritária para o problema da objetividade, pelo menos majoritária entre os autores brasileiros. Outra hipótese era de que, para a maioria, para a leitura majoritária, a objetividade jornalística é um esforço máximo de aproximação possível dos acontecimentos em si mesmos. Essa se confirmou, de fato, é essa a visão da maior parte dos jornalistas a respeito do problema da objetividade. Pode passar. Então, o objetivo era encontrar as relações e conexões possíveis entre a teoria e a prática do jornalismo, desde um conceito que é essencial para a atividade. De um lado, eu fiz um inventário dos modos como a objetividade pode ser compreendida conceitualmente, uma classificação, uma tipificação dos autores que enfrentam o problema da objetividade e a resposta que eles dão para esse problema, e, de outro lado, verificar desde qual entendimento teórico de objetividade os jornalistas realizam o seu trabalho na prática cotidiana. É saber, então, desde essa classificação desse inventário, dessa tipificação que eu fiz, a quais respostas para o problema da objetividade que os jornalistas mais se identificavam, com qual resposta eles mais se identificavam. E aí eu identifiquei quatro posicionamentos, a partir de uma combinação de... Não estou conseguindo ler o que está escrito ali. De concepções. Estou precisando do meu óculos. Ontológica, epistemológica e metodológica. A minha classificação foi baseada nessas três dimensões. Como assim, em outras palavras, o que é pensar ontologicamente, o que é ter um problema epistemológico e o que é ter um problema metodológico? Ontologicamente, para o jornalismo, a questão é saber se a realidade, ou seja, os fatos, se eles têm uma determinação, uma natureza, um sentido, que é anterior à relação com os jornalistas. Então, muitos jornalistas nunca leram, nunca pesquisaram, nunca se interessaram por esse tipo de problema, mas é impossível escrever uma linha ou fazer uma peça de rádio ou de televisão ou de digital, o que quer que seja, sem uma pressuposição sobre esse problema. Afinal, os fatos com os quais a gente lida, jornalistas lidam, têm uma determinação que é anterior ou não? De que natureza é essa determinação? Epistemologicamente, é possível acessar essa realidade? E, se possível, em que nível? E, metodologicamente, é questão de saber qual é o modo mais adequado para alcançar a objetividade. Então, os fatos são anteriores, se eu consigo acessar esses fatos, em que nível eu consigo acessar, e o que eu preciso fazer para conseguir acessar. Pode passar. O primeiro grupo de autores eu chamei de realismo, que é a busca da objetividade nela mesma. Olhou no relógio aí, já está acabando? Não? Preciso correr? Para esse posicionamento, então, para essa resposta, existe uma separação sujeito-objeto. De fato, existe uma determinação em si, em todo e qualquer acontecimento, em toda e qualquer ocorrência, que é independente, que é autônoma, que é anterior e independente dos jornalistas, epistemologicamente, é preciso, é possível, não somente possível, mas também necessário conhecer essa dimensão objetiva em si, autônoma e independente dos jornalistas, dos sujeitos, e, metodologicamente, é preciso eliminar qualquer interferência subjetiva que possa macular, atrapalhar, desvirtuar essa coisa que já tem uma determinação anterior. São poucos autores realistas, o classifico ali, eu incluo nessa lista, o Amaral, o Tamborzi e o Gilles Gauthier. Próximo. O próximo posicionamento é o majoritário, é a intersubjetividade ou a objetividade por aproximação. Ontologicamente, os intersubjetivistas não diferem dos realistas. Como assim? Eles também acham que a natureza das coisas, os fatos, eles têm uma determinação que é anterior e independente do sujeito. Não é o jornalista que constrói os acontecimentos. Existe um sentido que está pronto, que é anterior a essa relação com os jornalistas. Só que, epistemologicamente, aí que tem uma diferença grande para os realistas. Por quê? É impossível conhecer essa dimensão objetiva em si mesma para os intersubjetivistas. Apesar dela ser a única fonte segura de toda a realidade, a objetividade em si. Então, o que se faz? Metodologicamente, se minimiza, ao invés de eliminar, e aí o verbo é importante, se minimiza qualquer interferência da subjetividade. Faz-se o possível para uma aproximação o máximo possível. Temos bastante autores, muitos autores nesse posicionamento. Eu incluo o Grô, o Barros Filho, o Martino, o José Nildo, ex-aluno aqui da UFES, orientando de Vitor, Sponholz, Wilson Gomes e Filipe Meyer. Pode passar. A dialética é uma terceira resposta. Para a dialética, sujeito e objeto se codeterminam mutualmente, sendo o resultado de uma certa relação dialética circunscrita histórica socialmente. Beleza. Então, não existe essa independência, essa anterioridade da coisa em si, dos fatos neles mesmos, que, como se não dependessem. de um certo modo, tem uma certa materialidade, mas ela é completa, digamos assim, ela é interpretada subjetivamente. Então, conhecer e revelar, ao mesmo tempo, é interpretar a realidade. Então, metodologicamente, é preciso respeitar os limites objetivos que ancoram o real, ao mesmo tempo em que se dá transparência aos parâmetros utilizados para um recorte subjetivo que é realizado na objetividade. Nesse grupo de autores aí, nós temos o Gerro Filho, mas também temos a Moretson, que eu não incluí aí no PowerPoint, mas outros autores também. Pode passar. Por último, é uma autora só, a Tuckman, uma socióloga estadunidense, que não discute ontologicamente nem epistemologicamente o problema e o coloca como se tivesse restrito a uma questão metodológica de se salvaguardar os jornalistas de pressões e até de processos judiciais. Pode passar. Feita essa classificação, tem aí um gráfico também que ajuda a entender o que é essa operação que o jornalista realiza, se ele espelha ou se ele constrói, se está mais próximo da objetividade ou da subjetividade. Pode passar. Eu fiz um questionário com seis perguntas de múltipla escolha. Cada uma das alternativas, das quatro, correspondia a uma dessas quatro classificações de respostas para o problema. ficou disponível via Google Formulário, ano passado, pode passar. E a maioria dos jornalistas se identifica com a posição ontológica de uma natureza, uma determinação em si dos fatos. Epistemologicamente, o esforço deve ser o de uma máxima aproximação disso cuja determinação não me é acessível, o que filosoficamente coloca um problema bastante interessante, mas que não vai dar tempo de discutir. Deixa eu ver o próximo, Ivana, se tem alguma coisa a mais. Então, os procedimentos devem garantir uma aproximação da realidade. Pode passar. Então, é cerca de... Essa pesquisa foi uma exploratória para uma pesquisa maior, que ouviu 230 jornalistas do Brasil, cujos resultados foram bastante próximos dessa exploratória que eu fiz aqui, só em Vitória. Obrigado. aplausos Obrigada.